Paulo Vitório, eu vou votar 77, 100, 77, 100 Paulo Vitório, eu vou votar 77, 100, 77, 100 Paulo Vitório, 77, sim Veira encontrou um nome pra confiar Com garra, competência, disposta a trabalhar Juntos somos fortes, dessa vez é pra valer 77, 100, bom pra mim, bom pra você É um amigo leal, cidadão batalhador Tem ideias, projetos, pessoa de valor Paulo está sempre ao seu lado, vai nos representar 77, 100, é digitar e confirmar Para mudar, tô junto com Paulo Vitório, eu vou votar 77, 100, 77, 100 Paulo Vitório, eu vou votar 77, 100, 77, 100 77, 100, Paulo Vitório É um amigo leal, cidadão batalhador Tem ideias, projetos, pessoa de valor Paulo está sempre ao seu lado, vai nos representar 77, 100, é digitar e confirmar Para mudar, tô junto com Paulo Vitório, eu vou votar 77, 100, 77, 100 Paulo Vitório, eu vou votar 77, 100, 77, 100 77, 100, 77, 100, Paulo Vitório A CIDADE NO BRASIL